Ainda em São Paulo, um projeto social inédito tem levado dignidade a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Em cerca de dois anos, o espaço que fica na região da Cracolândia mudou a realidade de uma parcela da população que não tem acesso à água. Toalhas limpas para tomar banho, um café na recepção e muito mais que isso. Dignidade para quem geralmente é invisibilizado pela sociedade. O projeto Lavanderia nasceu com a missão de oferecer acessos. O seu José está há seis anos em situação de rua e para ele a iniciativa faz muita diferença, já que roupas limpas e banho abrem portas. O projeto é bom abrir na hora certa, porque nós depende de um banho, uma lavagem de roupa. Aqui lava, seca, melhor que nós lavar na comunidade e secar na praça, na rua. Estou fazendo curso, comecei ontem, aí vou trabalhar no porto com esse projeto do governo, que é seis meses. Depois de seis meses, pode colocar para dois anos. Para mim, está vindo na hora certa. Cerca de 25 pessoas são atendidas pelo projeto por dia. Os serviços têm preços simbólicos. O banho, por exemplo, custa R$ 1,00. E o Vale dá direito também a um kit higiene, que inclui, por exemplo, toalha de algodão, shampoo e sabonete. Desde a inauguração do espaço, em 2021, foram oferecidos mais de 2.200 banhos para pessoas em situação de vulnerabilidade. E cerca de 12 toneladas de roupas foram lavadas. Para ter acesso à lavanderia social, o atendido paga R$ 4,00 e pode deixar até nove peças que passam pelo processo de lavagem e secagem. Esse R$ 1,00, longe de pagar qualquer um dos custos. Imagina quanto custa uma conta de água para a gente, uma conta de luz. É um espaço alugado, com todo esse kit de higiene completo que a gente oferece. Eles custam R$ 21,00. E a gente corre atrás desse restante para subsídio. Os recursos, eles vêm. Alguns das gavetas. A gaveta significa esses pagamentos desse R$ 1,00 do serviço, do nosso bazar, a preços simbólicos. Mas vem muito de contratos. O projeto Lavanderia oferece serviço de lavanderia para terceiros, para empresas. Lógico, existe um apoio mensal de pessoas físicas, um apoio pontual. Tem o famoso PIX, que a pessoa pode apoiar, com um banho, com tantas peças de roupas a serem lavadas, para quem está em situação de rua, para apoiar o nosso café da manhã. Esses caminhos são importantes para a nossa jornada, para a gente ser sustentável e perene. O Lucas Caldeira é o presidente do Instituto Ninho Social, que funciona como um guarda-chuva de outras ações que apoiam indivíduos em situação de rua ou vulnerabilidade. Ele lembra que no Brasil existe apenas um banheiro público a cada 100 mil pessoas, dado que escancara a necessidade da implementação de políticas públicas voltadas para a questão. Enquanto isso, a ONG, que não tem fins lucrativos, trabalha incansavelmente para apoiar cidadãos como a dona Thelma, de 62 anos. Depois que ficou viúva, ela entrou em depressão e hoje vive em um hotel social. E aí entrei em depressão, aí vim cair aqui, né? Por causa de bebida, de drogas. Estou social lá na Moca. E aí eu venho aqui fazer o curso aqui na Dino Bueno, aí eu aproveitei que eu soube daqui e vi curiosidade, né? E gostei. Tem que dar graças a Deus que temos anjos para cuidar da gente. Muito bom o serviço, e somos simpáticos, organizados, entendeu? Que é bom, que ensina também a gente a se organizar. Por enquanto, o espaço funciona às terças e quintas-feiras. Precisava de ter vários e, além de vários, poder ser atendido durante a semana inteira. Esse é o sonho do Lucas, que busca apoio para expandir o projeto Lavanderia. Eu imagino que você, quando veio até a sede, tenha tomado banho. Tenha escolhido uma roupa bacana para me entrevistar. E eu também tomei meu banho, estou aqui pronto para essa entrevista. E com autoestima, dignidade, esses lugares. A gente sabe que existe uma crosta, assim, né? Se a gente fecha o olho e a gente pensa numa pessoa em situação de rua, a gente pensa numa pessoa suja, com a barba a fazer. E a gente propõe outro lugar. E esse propor outro lugar significa que essa pessoa consegue entrar numa lanchonete para lavar a mão. Ela já consegue expandir os acessos além do projeto Lavanderia. Ela consegue entrar num ônibus e sentar do lado de uma pessoa, sem a outra pessoa se levantar por conta do cheiro, desse incômodo. Nosso futuro é abrir todos os dias. A gente, infelizmente, não consegue abrir por falta de recursos financeiros. Hoje não tem nenhuma empresa patrocinando ou sendo parceira. Afinal, as pessoas tomam banho todos os dias. E o local recebe muitas histórias de gente que merece respeito e vislumbra novos horizontes. Já corri no Rio, em Minas, interior de São Paulo, em várias cidades, em Blumenau. Independente de correr em competição, eu quero voltar a ter uma atividade. Obrigado. Obrigado.